Pela manhã em Sergipe, a presidenta Dilma Rousseff visitou o depósito de cloreto de potássio na unidade da Vale. A medida vai aumentar a produção de fertilizantes no país e ajudar a reduzir a importação. O contrato assinado hoje vai permitir à Vale explorar por mais 30 anos as reservas de potássio em Sergipe. A mineradora também vai poder levar adiante um projeto que deve criar 4 mil empregos na fase de instalação da planta de extração do minério e outros 700 durante a operação. O projeto também deve dobrar a produção atual de 600 mil toneladas por ano. O presidente da Vale acredita que isso vai levar o Brasil a economizar 17 bilhões de dólares em cerca de 30 anos. Será a maior planta de extração de potássio do Brasil, contribuindo para os esforços da Vale em aumentar a produção de insumos para o mercado agrícola brasileiro e reduzindo a dependência da importação de fertilizantes pelo país. O potássio é um mineral que no Brasil é encontrado no Amazonas e aqui em Sergipe. Aqui, já beneficiado, ele está pronto para ser utilizado como fertilizante, principal aplicação do produto. Hoje o Brasil importa 90% do potássio que necessita para produzir fertilizantes. Segundo o Ministério de Minas e Energia, o aumento da produção do mineral vai melhorar a produtividade da agricultura. Nós temos a matéria-prima. Vamos sacar do fundo da terra a matéria-prima e produzir o fertilizante que precisamos para a grande produção agrícola que serve no passado, serve no presente e servirá ainda mais no futuro ao povo brasileiro. A presidenta Dilma Rousseff visitou o depósito de cloreto de potássio na unidade da Vale em Rosário do Catete, a 40 quilômetros de Aracaju. Segundo ela, a produção de potássio é estratégica para o país porque o fertilizante é crucial para a produção de alimentos e a assinatura do contrato entre Vale e Petrobras faz parte de um esforço para melhorar a vida da população. Se o Brasil for a sexta nação do ponto de vista econômico, é importante, mas não é o que nós queremos só. Nós queremos que o Brasil seja a sexta sociedade em condições de vida da população brasileira. E isso significa trabalho decente, significa acesso à educação de qualidade. Porque se o século XXI é o século que vai desafiar energia e alimentos, é o século do conhecimento. É o século em que a gente tem de melhorar a nossa capacidade de conhecer para produzir melhor para o nosso povo e para garantir trabalho de melhor qualidade para cada um dos brasileiros e meninas das brasileiras.